O Brasil é campeão mundial em incidência de raios, são mais de 77 milhões por ano. E na nossa região, esse fenômeno não é diferente. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou que a incidência de raios aumentou em até 30% no sudeste do país nos últimos meses. Neste período chuvoso, as descargas elétricas são bastante comuns. Só no começo deste ano, nos meses de janeiro e fevereiro, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 4 milhões de raios em todo o estado de São Paulo, o que dá uma média de mais de 67 mil raios por dia, um aumento de mais de três vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. O Oeste e o Noroeste Paulista são regiões consideradas propícias a uma maior incidência de raios. No início deste ano, em Presidente Prudente, foram 900 raios registrados. Em São José do Rio Preto, 860. E em Araçatuba, 960 raios. Toda região entre os trópicos e o Equador, que é uma região mais quente, normalmente com a vegetação mais alta, é comum a quantidade maior de chuva. As estabilidades da atmosfera são mais frequentes e, consequentemente, nessas estabilidades, geram acúmulo de cargas elétricas na atmosfera. E essas descargas também acabam sendo mais frequentes. Lugares planos e abertos atraem raios. Foi o que aconteceu há um mês nesse sítio em Caiabu. 110 raios caíram na cidade no dia em que a família da Juraci perdeu 30 animais. Ela tem tudo registrado no celular. O prejuízo foi grande, mais de 50 mil reais. A vizinha andando no fundo do sítio dela também, aí ela viu eles tudo deitados com as pernas para cima e ela já imaginou. Foi lá olhar e estava tudo morto. Aí ela já me ligou, pediu para mim vir dar uma olhada e quando eu cheguei já tinha. Agora ficaram apenas nove bois no sítio da família, que ainda tenta se recuperar. Aqui no sítio do meu pai foi a primeira vez, mas nunca imaginamos uma coisa dessa. É aquela história. A gente pensa que casos como esses nunca vão acontecer próximo de nós. Mas é preciso ficar atento. O climatologista diz o que devemos fazer para evitar os perigos dos temidos raios. A gente deve sempre procurar uma edificação onde a gente sabe que tem ferragem, alicerce, que isso aí funciona como um para-raio, a gente fica dentro, afastado da rede elétrica, das tomadas, apesar que dentro das casas retenha aterramento, mas a gente deve ficar mais longe. E nunca ficar embaixo de árvores, que a árvore funciona como um para-raio também. Então tudo isso aí são fatores que vão afetando e podem causar riscos. E aí Obrigado.